Os municípios, especialmente a população de Trisidela A inauguração desse equipamento aqui Atende a uma determinação minha, o comandante Célio Roberto Do Corpo de Bombeiros Pra nós melhorarmos o serviço dos bombeiros Pra toda essa região do Meari De modo que é um presente que nós estamos dando à população Entre tantos outros que virão Viva Trisidela, viva o Meari, viva o Maranhão Viva Trisidela, viva o Maranhão E você é de grande maioria